Salve, salve rapaziada, beleza? Léo Framil mais uma vez, é nóis! Cheguei do trabalho agora galera, trabalho pesado, com a mão toda suja, acabei me ferindo Mas é o seguinte, quero mostrar pra vocês aqui que eu passei ali na loja, vindo do trabalho E eu acabei encontrando esse cadeado aqui, ó É igual a esse que eu tenho já faz um tempinho, eu comprei esse aqui de segunda E eu vi ele novo agora e eu acabei comprando galera Por que eu comprei esse cadeado? Porque é um cadeado, como você pode ver, diferenciado Ele é diferenciado, muito bom, resistente Se você comprar, você não vai se arrepender, é muito bom mesmo esse cadeado galera Eu deixo a dica, Fran, e por que você tá gravando esse vídeo? Se esse cadeado só tem na Guiana Francesa? Não galera, não tem só na Guiana Francesa Há uma chance de você encontrar no Brasil, por que? Porque tudo hoje em dia é praticamente da China galera E esse cadeado aqui, ele é chinês, ó Como você pode ver aqui, ó Entendeu? Então há uma possibilidade de você encontrar aí no Brasil Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui Caso você encontre e vê um cadeado diferente Assim, ah Fran, eu não comprei porque não conheço, entendeu? Eu faço esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Pra você saber se é bom ou não Então se você ver e quiser comprar, pode comprar porque é ótimo Galera, é ótimo A durabilidade dele é ótima Como eu falei, esse aqui eu comprei já usado E ele ainda permanece do mesmo jeito Muito top esse cadeado Você pode usar em moto, pode usar onde você quiser, beleza? Ó, como você pode ver aqui, ó Ele fechado aqui A chave só sai quando fecha, galera, ó Aí sai a chave E aqui ele abre A chave não sai, entendeu? Então é um cadeado muito bom mesmo A única coisa que eu não gostei desse cadeado É só as chaves, galera Mas a chave é de menos A gente pode mandar fazer daquele outro material que não enferruja, entendeu? E é isso aí, galera É só isso mesmo Mas ele novo Ele vem assim, desse jeito Ó, quanto eu paguei nesse aqui, ó Deixa eu ver se vai dar aqui pra vocês verem Normalmente aí pra você ver, galera Aqui, ó 7,99 euros Tem algumas lojas que vendem a 10 euros Eu... Por isso que eu comprei logo esse Porque eu passei e vi ele nesse valor Eu comprei logo Ele é de 80 Vai ter de 60 também Que é menorzinho Eu vou comprar um menor É um euro mais barato E é isso aí, galera Eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra você Caso você Tenha oportunidade de comprar um aí no Brasil Pode comprar que é bom Ele vem com três chaves Eu vou abrir logo aqui Porque eu comprei pra usar Comprei pra usar, então Vamos abrir, né Quero comprar uns pra me levar pro Brasil Quando eu for Ó Topzera, galera E é aço, tá Aço inoxidável Ele não enferruja, galera É top, top, top Aí vem essas três chaves aqui Como eu mostrei pra vocês Três chaves É só a chave que eu não gostei Porque ela enferruja Ó Só é uma volta que dá A chave não sai Só sai Se fizer isso Beleza? Então é isso aí, galera Eu fiz esse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês Esse cadeado aqui Que é topzera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário Em breve eu vou estar fazendo Vídeo aí pra vocês Dentro da loja Mostrando pra vocês lá Os valores Beleza? É isso aí É porque eu tô trabalhando muito E eu não tenho quase tempo Mas Logo, logo aí A gente vai Tá gravando muito Vídeo top pra vocês Então Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra você não perder as novidades E assim que eu voltar pro Brasil A galera aí Da moto Pode esperar Que vai ter vídeo de bis Vai ter vídeo De todos os tipos de motos aí Eu tô querendo trazer Uma moto maior pro canal Então eu conto Com a colaboração De todos Que chegarem no canal E gostar Quer uma dica diferenciada Pode deixar no comentário Que eu dou um jeito De fazer um vídeo Pra você Beleza? É isso aí Tamo junto Falou e fui